Band-Aid Pláster Band-Aid Curativo para pequenos ferimentos Bint para pequenos ferimentos Curativo para pequenos ferimentos Solução de esterilização para feridas Rastor para abencar a ran Solução de esterilização para feridas Compressa de gelo Oclajadaющий paket Compressa de gelo Xarope de vômito Sredo, вызывающее rvoto Xarope de vômito Medicamento antináusea Protivorvotное lekarstvo Medicamento antináusea Colírio Glazные capli Colírio Use o colírio três vezes ao dia Использовать глазные capli Три раза в день Use o colírio três vezes ao dia Seringa Para injetar a medicação no corpo Para injetar a medicação no corpo Pílulas Pílulas Tabletки Pílulas Três vezes ao dia antes das refeições Três vezes ao dia antes das refeições Cápsula 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 Cremi anti-hugas para o rosto Cremi anti-hugas para o rosto Antidiarrheico Sredo de diarreia Antidiarrheico Termômetro 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 Sobe a língua ou axila Gradosnik pod языcom Termômetro Termômetro Sobe a língua ou axila Bolsa de sangue Paket s кровью Bolsa de sangue Estétoscopio 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 Para ouvir sons fracos dentro do corpo Para ouvir sons fracos dentro do corpo Máscara médica Máscara cirúrgica Máscara médica Máscara cirúrgica Dez peças por pacote de máscaras médicas Dez peças por pacote de máscaras médicas Kite de primeiros socorros Kite de primeiros socorros Sabonete antibacteriano Antibacteriante 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 Sabonete antibacteriano Detergente líquido Jidкое moeщее средство Detergente líquido Esfigmomanômetro 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 Pressão sanguínea Cravinoe давление Pressão sanguínea Maleta dos médicos Maleta dos médicos Detergente líquido Esfigmiano Dezegue Contra Dezegue